O Jota Notícias está aqui na Secretaria da Agricultura e vamos conversar com o Itacir Vezaro, que é o Secretário Municipal da Agricultura. Tudo bem, Itacir? Tudo ótimo, Itacir. Muito bem, Itacir. Quais são as principais atividades envolvidas pela Secretaria da Agricultura? Bem, Itacir, a Secretaria da Agricultura, como você sabe, e a gente conversou diversas vezes, nós atuamos aqui com uma equipe de técnicos orientando os agricultores e trabalhando com agente de desenvolvimento para as famílias, principalmente o pequeno agricultor, e todo o nosso trabalho é pautado em cima de uma discussão junto ao agricultor. Então, foi os agricultores que nos demandaram e nos colocaram as principais atividades, os principais trabalhos que eles gostariam que nós estivéssemos apoiando nas suas propriedades. E dentro de elas, temos projeto de produção das verduras, os legumes e verduras das hortas, inclusive nós temos uma equipe aqui de cinco técnicos e agrônomos que trabalham junto com esses agricultores, fazendo com que tenham uma produção, um organograma de plantio, fazer uma diversidade, diversificação das atividades e trabalhando, inclusive, até a comercialização, onde esse produto vem para a Feira Solidária, que acontece duas vezes por semana, vem para a merenda escolar do município, alimentando aí mais, ajudando a alimentar mais de 17 mil crianças, a merenda escolar do estado também, para a Feira do Produtor, nós temos cinco feiras do produtor, então é um dos projetos. O outro projeto, por exemplo, é produção de ovos caipira, que também nós temos um veterinário que é responsável por esse projeto, onde hoje nós temos 14 produtores, e produzindo também, principalmente para o mercado institucional, que é a merenda escolar também, que é a Feira do Produtor, que é a Feira Solidária. E o projeto de ovinocultura também, que estamos licitando a compra dos animais agora, já temos 18 produtores inscritos, a nossa meta são 30 produtores. O projeto de pequenas frutas, de morango, está indo muito bem, também iniciamos em 2013 com 3 produtores, hoje nós temos 32 produtores produzindo morango. Então, são alguns dos projetos que nós estamos trabalhando aqui na nossa equipe, sem contar a questão do projeto social, que é a regularização fundiária, queremos entregar até o final do ano, por volta de 250 títulos, outro projeto ambiental, que é a proteção de, projeto de abastecimento de água, via proteção de fontes nascentes d'águas, e também a questão da rede de abastecimento, via postos artesianos, uma parceria com o governo do estado. Então, são diversos projetos que nós temos, e está em andamento aqui na Secretaria da Agricultura. Então, senhor, é muito importante nós destacar, porque é um modelo até para outras cidades do Paraná, a Feira Solidária. Você poderia explicar como é que funciona hoje a Feira Solidária, e quantas pessoas são atendidas? Porque é um tripé, né, essa Feira Solidária, né? Meio ambiente, o social e a agricultura, né? É, exatamente. Você lembrou muito bem. Aliás, é bom que se diga aqui, Jacir, nós tivemos, ao longo desse ano, a visita, diversos municípios que vieram aqui nos visitar para conhecer os programas. Cantagalo esteve aqui, Laranjeiro do Sul, Santa Maria do Oeste, Então, são diversos outros municípios que vieram conhecer o projeto. Inclusive, nós fomos convidados aí a Pucarana, no norte do Paraná, falar do programa aqui da Secretaria da Agricultura e seus projetos, né? E um deles é a Feira Solidária também, onde você bem falou, nós temos a parceria aqui, além da Prefeitura, através do nosso prefeito Celso, é a parceria de três secretarias, que é a Secretaria do Meio Ambiente, que se preocupa aí na questão do recolhimento desse material de um destino correto. A Secretaria de Assistente Social, que está junto na seleção e acompanhamento das famílias que têm, que dão o direito de fazer essa troca, né? E a Secretaria da Agricultura, que trabalha lá com os agricultores na produção e também com a parceria com a Carmoog, no dia da feira, onde vai a nossa equipe toda lá, fazendo a distribuição, fazendo a troca, onde cada cinco quilos de material reciclável equivale a um quilo de alimento. E o que são os alimentos? Além dos legumes e verduras, nós temos lá toda a panificação, que é pão, que é bolacha, nós temos, eventualmente nós colocamos frango também, carne, então vamos agora retomar com ovo caipira também, e estamos com um projeto dentro da água indústria, produção de queijo, que nós queremos levar também o queijo colonial para a feira solidária. Então feijão, farinha de milho, então são produtos assim que realmente alimentam as famílias, e principalmente aquelas famílias mais carentes, e eu sempre digo assim, a feira solidária é um trabalho, é um projeto social, e não é um projeto assistencialista, porque é muito simples, toda pessoa que vai buscar o alimento, ela leva alguma coisa em troca, então a moeda de troca, de compra, nesse caso, é um material reciclável, então não é nada de graça, então ele passa a ser um trabalho social, que ajuda o meio ambiente, e ajuda o agricultor, que nós compramos a produção, e alimenta as famílias que estão necessitadas. E são bastante hoje famílias atendidas? Nós fazemos, para você ter uma ideia, nós fazemos 13 bairros, e fazemos também 3 distritos, então atende em torno de 250, 230, 250 famílias por feira, então você faça a conta, aí dá mais de 2.500, 3.000 famílias, que estão sendo alimentadas, e pelo menos nesse período que ele leva essa comida, ele alimenta a sua família, eu acho que isso é o grande diferencial. Isso é importante, né, porque um levantamento que está falando na mídia, de aí que 30 e poucos milhões de pessoas passam fome. Em Guarapuava, a prefeitura está fazendo a sua parte, né, através dessa parceria aí das três secretarias, né? Exatamente, eu acho que esse é o nosso papel, de agente público, de poder fazer esse trabalho, se veja bem, além de a gente comprar a produção do agricultor, nós levamos comida para as famílias que mais precisam. E agora a gente quer incrementar esse trabalho, já estamos implementando o projeto de hortas comunitárias urbanas, já implantamos um lá no Charquinho, com a parceria, inclusive com o Rotary, em parceria com outras secretarias do município, associação de moradores lá do Charquinho, e a nossa meta é implantar pelo menos 15 hortas comunitárias urbanas. Então fica aberto aí, quem está nos assistindo, nos acompanhando, se tiver associação no seu bairro, nos procure para que nós possamos ir lá, fazer uma horta, onde vai dar todo o assessoramento, inclusive distribuição de sementes, as ferramentas, tudo o que é possível para construir uma horta aí no bairro, junto com a associação de moradores. A Feira do Produtor está todo vapor, tem no centro da cidade, no Parque do Lago, ainda a feira? Como é que está funcionando? No Parque do Lago, Jacir, é uma feira que acontece todos os domingos à tarde. Após almoço, nós estamos lá com, se não me engano, 12 feirantes que estão lá, e a tendência agora é aumentar o número de feirantes, porque ali se vende desde alimentação, antiguidade, diversos produtos que se vende ali no Parque do Lago, né? Além das feiras do Produtor, o que acontece? Aí são cinco distribuídas na nossa cidade, que acontece na terça, na quinta, na sexta e no sábado também. Bye.